Música Decisão do campeonato paranaense de 1980 A equipe do Colorado precisa ganhar com uma diferença de 5 gols diante do Cascavel Ari cobrou na área, saiu Zico, a bola passou, Jorge Nobre, é gol! O árbitro Tito Rodrigues parece que expulsou um jogador do Cascavel É o Marcos que já havia recebido o cartão amarelo Entrando pelo meio, Jaiminho, pé de bola, o lançamento para Jorge Nobre, bateu e é gol! Colorado 2 a 0 Chico Fraga, cobrando na área, atenção Jorge Nobre, é gol! E o árbitro agora anulou Jaiminho, falta dura de Maurinho em Jaiminho Expulsou Vai ficar agora com 9 homens apenas Dudu e Nelo Propositadamente permanecem nos vestiários Cascavel apenas com 7 jogadores Zico cai Para que a partida não possa prosseguir O árbitro dá por encerrada a partida O Colorado comemora como se houvesse conquistado o título Mas ele pertencerá ao Cascavel Pelo saldo de gols 에서 대회 Música 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 E aí